O senhor Masayuki Endo, presidente da Toei Animation com exclusividade, estará nesta terça-feira, às 9 da noite, no UEM Revista. Tudo sobre Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball Z. Há polêmica nas redes sociais e na imprensa. A emissora oficial dos animes de maior sucesso no mundo recebe Masayuki Endo, o presidente da Toei. É isso mesmo nesta terça-feira, ao vivo, com reapresentação sábado, às 11 da noite. E assim o coração...